Música 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 Karen, o Galo, o Lidiano E vamos Ela parece aquelas meninas de anime Eu gosto de meninas de anime Você gosta? Música 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 Você namora? Eu? É? Namora? Eu não vou ser você. E aí, gordão? Já chegou namorando de novo, mano. Oh, Brana! Tá pesado? Vem. Vai ser agarrado, pô. Chega. Vem, que eu vou levar ela pra casa. Aí, moradona nova na casa. O que você achou, hein, cara? Achei top. Achei top? O gordão falou que a namorada dele, pra ninguém mexer, já apaixonou. E ela sumiu já, pô. E você? Eu? O que você achou? Achei ela gata, né, mano? Top? Parece, que nem falou, menina de anime, mano. É? Não parece a Mary Jane do Homem-Aranha? Mary Jane. Boa, cara. Será que é natural ou ruim? Acho que não. Vivinha falsa. Beleza aí? Mete com a arte. Vamos ver o que a gente vai se encaixando aí. Vai subir lá? O projeto. Vai lá. A gente tá cagando pra ela aí, que nós estamos fazendo o outro. Aí, é que vai, projeão. Aí, a gente vai dar a visão. Aí, vai pegar a minha, não vai. É o quê? Uau! Você é agarrado! Eita! Você gostou da mulher também? Eu gostei. Mas eu gosto mais de você. O mordão já assumiu a vontade. É, ele chegou... Olha aí, ele falou assim... A menina que vai chegar é a minha namorada. Aí, ele perguntou pra ela. Você namora? Pega ela, eu viro homem. Você vira homem por ela? Vira. Certeza? Eita, lasqueira! Comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo. Aí. Se tiver 10 pessoas comentando... Não, mas primeiro faz o vídeo de hoje, depois você vira homem. Não. O vídeo de hoje vai sair... Isso aqui vai sair depois. Vai sair depois. Então. Com ela, eu... Você vira homem? Eita, tá vendo isso? Eita, o negócio tá bom. De quem é isso aqui, MK? Você chipa, tia? Eles dois? Chipo. Vai, mamãe, tá com o outro? Não, tá comigo. O outro me traiu, tia. Eu não traio a mulher. Olha. MK é seu. Mulher eu trago como uma princesa. MK, você é bem-vinda. Cadê a Tami? Esse monte de lua tá da... Ela já foi da banheira. Claro, tô apertada. Tô com a mão toda malhada, vem. Seja bem-vinda aí. Obrigada. Treine muito sua mente, viu? O quê? Treine sua mente muito. A mente. Tá bom. Ela é do Recife, né? Eu sou. Ah, e tá bom? Na terrinha, gente. Mas aqui tem menos sotaque de vocês. Claro, ela mora aqui faz tempo, né? É, não. É que daí eu escolho, né? Se eu quiser ter o sotaque deles ou ser daqui. Eu já não escolho, não. Do Nato falando igual a MK. É como? Vai se vestir de mulher, Rui. Ah, tá. Logo eu. Tá? E aí, Rui, vinha fumante? De o quê? Você já conhecia a pô? Já. De sagui? Exadinha de sagui na boca. Oxe, não acaba nunca, hein? Eu te mostro o sagui. Eu te mostro o sagui. E aí? Os dois destinos aqui da casa, tu sabe qual é o sagui? O que que achou aí? Da casa aí? Gente, essa casa é linda. Esse povo também. O que que você acha que vai acontecer aqui dentro, com você? Ah, eu não sei ainda. O que que você espera da casa? Ah, eu espero que eu não fique parada um segundo, né? Porque se ficar também... Você gosta de trabalhar bastante? Eu gosto de trabalhar. Gosta de falar pras câmeras? Adoro. Tá, demorou. E como que tá o Instagram? Ih, tá fraquinho. Mas o arroba? Ah, tá. Fala pro pessoal de seguir, hein? Gapã, quantos seguidores você ganhou, Gapã? Oi? Ah, tá. Já ganhou quantos seguidores? 30 dias por... Ah, 9. Uns 9 mil? 9 mil. Quantos dias? 6. 6 dias? Mais de mil por dia, hein? É... Arroba Karen Ogawa Underline. Tá. E aí, pai? O que que você achou dela? Aquela, né? Já vou seguir já, sai louco. Já vai rolar. Ela fume, hein? Quantos anos? Ela fume, hein? Tenho 20. Nossa, eu sou mais velho que ela. Mas imagina se você conseguir beijar ela, você vai beijar o cinzeiro. Aí é foda, né? Nicotina pura. Aí é foda. É isso aí, família. Comenta aí o que que vocês acharam da moradora nova aí. E não fume. O Ministério da Saúde adverte. Deu alô que em mim, eu falei. Mano, preciso encher essa casa de gente. Já chamei três meninas novas. Hoje já chegou uma. Provavelmente já deve ter saído o vídeo com ela, que é a... Oxe, gordão, oxe, é uma razedeza. Nossa, vou nem falar pra outra. No outro vídeo, o gordão tá com a namorada nova dele e ele já tá atraindo a menina. As ideias do louco. Aí ela falou que você não deixava você ficar com ninguém, velho. Vai dar B.O. na casa, hein? Se apresenta aí. Meu nome é Letícia. Minha amante. Minha amante. Ainda não, ainda não sou amante. Ainda não, tá? Como que é aquela música lá? Talarica. Tava sentando o gordo da sua amiga. Não, não é a história. Ah, não é amiga? Minha amiga. Ela é a nossa namorada nova, né? Gordão. A outra é a nossa namorada. Só deu um beijinho, cara, né? Um beijo e tchau. Lógico. Gordão. Você é apegada, né? Moleque piranha. Letícia, quantos anos? Tenho 20 anos. Já sabia. E o que você espera da mansão aqui? O que você acha disso tudo? Gostou do ambiente? Gostei. As pessoas até agora estão agradáveis. Até agora, né? Até agora. Vamos ver até quando. Vamos ver até a primeira briga, né? Letícia, 20 anos. Da onde você é, Letícia? É a primeira briga. Vou tirar dentes. E por que tudo você faz assim? Porque é mania. Ah, tá. E ela? Você apresenta aí. Eu sou a Júlia. Tenho 22 anos. Eu vim de Campinas. Esse Júlia é natural? É. A galera fica falando que eu ando de charrete lá, mas não é uma cidade normal, eu juro. É que aqui em São Paulo... O charrete? Nossa. Charrete é do cavalinho assim, né? Nós que não é normal, tá vendo? E eu fico chocada que aqui em São Paulo, ninguém sabe o que é paeiro. O que é paeiro? É aquele cigarro de paeiro. É paeiro, é paeiro, paeirão. E aonde eu procuro, eu não encontro aqui, ó. Ninguém sabe o que é paeiro. Acha num cento e dezão. É meio caro. A mulher falou assim, que isso, uma seda? Eu falei, não, moça, é um paeiro paulistinho, ela. Não sei o que isso. É, lá a gente, masca-mato. Quem é, Gordão? E o que você espera da casa aí? Ah, eu espero muita festa. E a namorada três? Olha lá, você tá cheio das namoradas, eu vou trazer todas pra você. E o Pistoninha fica como? Calma, já tô, já. Ah! O editor fica como, o editor? Tem ninguém, mano. Tem ninguém. E o RR fica como? Ficou sem. O RR fica como, já? Tem. Já tem a outra ainda, calma. Tem pra todo mundo. Olha, olha. Tem pra todo mundo. Será que aí tem pra você que são um pedacinho de bacon? É, não. Eu sou meia-dois. Ele falou que eu sou uma bonequinha, eu achei ótimo esse elogio. É, a bonequinha. Ai, que bonequinha. Olha lá, ela já fez até o... Até o... Ih, não. Pelo jeito, você vai se dar bem, hein? Tomara. Sabe que a pessoa chega no rolê e fez assim, aquela gente boa. É, isso mesmo. Como que é? Como que é? Trava na beleza? Trava na beleza. Amanhã eu quero foto pra mansão. Quero foto pra mansão. Fechou, Gordão? Fechou. Você vai ficar responsável das fotos dela pro Instagram da mansão. Claro que vai. Que vocês não estão movimentando. Vocês não estão movimentando a mansão Love Fuck. Tem que movimentar. Instagram. Fotos. No Instagram eu não tenho, ele mandou ele aqui. E é isso aí, vocês já conheceram a área da piscina? Não. Vamos lá, vamos embora. Ela já! Gordão taradão, né? A Júlia aí tá de parabéns. Eita! Tirar uma foto com um monte de menino em cima dele. Bom, salão de festa, eu acho que eu vou organizar uma festa assim que eu conseguir as 10 meninas. Comenta aí se vocês querem, qual que é o tema da festa que vocês querem que a gente vai fazer só com o pessoal da casa. Deve uma ideia, Halloween. Público? Uma ideia, pô? Halloween, Las Vegas. Deve uma ideia de Halloween. Só que vamos pelo público. E lembrando, eu vou trazer dois moradores novos, novos não, antigos de volta, que é a sua e o menor da VU que vocês pediram. Vou trazer eles de volta. Pra deixar aqui redondo pra vocês, um mês de canal da mansão, eu quero agradecer vocês pelos 150 mil inscritos já. Já tá dando super bem, os vídeos tão andando bastante. A gente só tá arredondando. Eu só consigo vir aqui pra mansão uma vez por semana, por isso que às vezes fica meio bagunçado. Mas é porque o pessoal é tudo novo pra todo mundo. Então eu espero que vocês tenham uma compreensão, vocês do canal, vocês que gostam de assistir a gente. E é isso, sem mais delongas. Salão de festa. Diretamente, eu vou mandar fazer um desse da mansão Love Funk pra gente colocar aqui. E lembrando, lá em cima vai ser só o quarto das meninas aí que eu vou fazer o quarto dos meninas. Não, vai dormir no porão, família. No porão, não. Vamos comprar uns ventiladores, botar umas bilixas, vai ficar bem? Vai ficar suado. A gente fecha aqui, ó. Da hora. E é isso, vamos pra piscina. E aí, Gordão, para de cercar alguém, mano. Tá cercando, hein, meu Deus? Ficar o dedo no seu copo, é isso, velho. Ô, banheira! Tá orca. Ah, lembrando, ela também é moradora nova. Melhorou? Vocês gostam de jogar algum tipo de jogo? Eu gosto, eu não estruco. De celular sem flipar, de videogame. De GTA? Eu ensino elas a jogar. De GTA? Não jogo nada. Lembrando que a gente iniciou o projeto Love Games, a gente vai colocar as meninas pra jogar. Comenta aí o que vocês acharam delas, da beleza. Gordão, eu tô ficando cego. E vou apresentar a moradora nova. A área da piscina, que é o pessoal que vai gravar um clipe aí, já já eles estão indo embora. E a gente continua... Bem que a gente não vai apresentar a moradora. Pô, leva lá, né? Fica à vontade, menino. Craria lá, eu vi. Fala, fala o PNL. Aí, moradora nova, baiana. Fala seu nome aí. Natália. Quantos anos, Natália? Dezenove aninhos. Dezenove aninhos. Diretamente da Bahia? Que lugar? Canindé. Canindé? Eu não conheço, mas quem for da Bahia, tem uma representante de vocês aqui. Que entrou ela e mais três meninas. Já temos quatro, falta seis. Entrando todas essas meninas, a gente vai fazer uma festa só com o pessoal da casa. E vamos ver o que vai dar de conteúdo nessa festa. E aí? O que você espera aí da mansão? Gostou? Eu vou lá, né? Eu espero fazer novas amizades, ficar conhecida. Ela quer ficar conhecida. Tá o arroba dela, filho. Fala aí seu Instagram pro pessoal. Arroba Natália Feitoto. Natália com PH? Quase que eu caí de verdade, não foi brincando. Nossa, você é de ferrado. Não, mas e aí? Agora é. Baiana da mansão. Hoje você já vai ficar aí? Você vai aí e vai voltar. Preciso ir e voltar. Ela vai e volta. Tipo um bumerangue. E é isso aí, acho que não tem mais. Então finalizou. Rapaziada, se inscreve no canal, deixa muito comentário, muito like. Fala aí quem que vocês quer que a gente traz. Vamos trazer uns youtubers também aí pra preencher a casa. Não ficar só cheio de mulher. Só que tava faltando mulher. Também vai ter episódios novos aí do bonde das bonecas, né? Bonde das bonecas. Bonde das bonecas. Vocês vão entender o que é o bonde das bonecas. Eu acho que vai ser... As melhores novelas vai ser do bonde das bonecas. Com os vlogs da casa. Se inscreve no canal. Como que é o nome dela? Tia Buffy. Tia Buffy. Vocês vão entender melhor que esse projeto eu tive a ideia e eu tô passando pra eles. Vambora. Tia Buffy. Tia Buffy. Tia Buffy. Tia Buffy. Tia Buffy.